Eu, Carlos Andreasa, sou um conservador. Tenho autoridade para dizer isso. Tenho cultura, tenho lastro. O Jair Bolsonaro não é representante conservador. Ele não é representante dessa direita que vocês imaginam. Não, não é meu. Ele é um mero militarista, um oportunista, que se vale de um papinho de costumes, porque realmente a cultura brasileira está degradada. E aí ele fica aproveitando dessa baixaria para fazer proselitismo, com pautas com as quais até eu concordo. Mas ele, nos 76 anos em que é deputado federal, nunca fez avançar uma agenda, nunca aprovou uma lei que beneficiasse aquilo que ele discursa. No entanto, com uma pauta, com uma agenda essencialmente legislativa, ele quer ser candidato a presidente. Qual é o conhecimento das questões executivas que o senhor Jair Bolsonaro tem para disputar uma eleição a presidente? Lembrando que, até como militar, a posição dele é questionável, porque uma coisa que as Forças Armadas prezam é hierarquia. E ele tem histórico de indisciplina, de desafio à liderança e à autoridade das Forças Armadas. Então não me venham com Bolsonaro, não. Ele não é a solução do problema. Ele é apenas mais um oportunista que se vale da desgraça política do Brasil. Não há nenhuma diferença entre ele e Jean Wyllys em polos opostos. Madu? Não, de maneira nenhuma. A Andressa tem toda a razão, porque o... Peraí, 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 peraí. Agora deixa eu acabar aqui. O Bolsonaro, ele não é liberal. O Bolsonaro não é a favor da economia de mercado. Ele é, como os governos militares, a favor da estatização do Brasil de fio a pavio. E eu não quero isso. Eu sou a favor da economia de mercado. Eu sou um liberal. Acho que a Andressa também é. Esse papo que ele é de direita, ele não é direita porcaria nenhuma. Ele é o militarista. Isso que é... Tem toda a razão. Vai, Vera. A pretexto disso que o Andressa falou, hoje eu encontrei no almoço, aqui num restaurante, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito. Conversando com ele a respeito desse momento bastante singular, pelo qual o Brasil passa, e da importância que as redes sociais adquiriram para a política, ao ponto de alçar alguém com essas características do Jair Bolsonaro, a condição de candidato a presidente com dois dígitos nas pesquisas, ele cunhou uma expressão que eu achei bastante interessante. Ele falou, Vera, o Brasil vive uma cidadania hiperaquecida pelas redes sociais. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas passaram a exercer a sua cidadania de maneira direta, se comunicando diretamente com os políticos, sem a intermediação da imprensa, em muitos casos. Eles mesmos são seus próprios formadores de opinião. E aí, isso produz mais calor do que luz. No caso do Bolsonaro, só calor e nenhuma luz. Então, permite o surgimento desse tipo de fenômeno. Aqui, existe uma perplexidade muito grande com esse fenômeno político. Os políticos tradicionais querendo se reinventar, querendo de alguma maneira preservar o establishment e o status quo, mas se vendo bastante desgastados e bastante confrontados com essa realidade em que um cara como Vladimir Costa, que em outros tempos seria apenas folclórico, vira uma celebridade instantânea da noite para o dia. Interessante isso que a Vera colocou, né, André Azar, nessa conversa aí com o Ayres Brito. É, sem dúvida. Olha, a situação do Brasil é tão degradada que o cenário está perfeito para o oportunismo. Tem vários aí transitando, entendeu? E a gente aqui está para dizer o que pensa, entendeu? A gente fala mesmo, tá? O microfone aqui é aberto. Então, não gostou? Chora na cama que é lugar quente.